Muita tristeza chegando, vindo diretamente da família do apresentador Sr. Abravanel, o Silvio Santos, conhecido de todos nós. Eu vou trazer pra vocês essa notícia tão triste que infelizmente eu não gostaria de estar aqui trazendo pra vocês sobre o neto do apresentador, tá bom gente? É de partir o coração realmente o que aconteceu com esse jovem que há pouco tempo atrás se casou com o marido dele. Enfim, eu não sei nem como começar essa notícia mas infelizmente aconteceu e eu tenho que dar os detalhes pra vocês e é algo também que a gente vai ter que ouvir e pensar também no que acontece por aí e como temos que ter cuidado com a nossa segurança, não é isso meninas e meninos? Também vou trazer pra vocês notícias nesse vídeo, já que eu vou estar falando sobre o neto de Silvio Santos vou falar sobre ele também, tá gente? Notícia nova sobre o Silvio Santos, vocês sabem que ele andou muito tempo nos Estados Unidos, né? E todos achavam realmente que era o fim de Silvio Santos e que ele nem para a televisão iria voltar. Enfim, eu tenho detalhes sobre o futuro de Silvio Santos e o que está acontecendo a partir de agora nessas duas notícias. Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante o Ronaldo sempre responde e dá coração pra todos. Aí debaixo também eu vou deixar pra vocês o link do meu canal Ronaldo Vida na Roça. Pois é, gente, tô na roça e em breve vou estar divulgando pra vocês vídeos diariamente sobre o meu dia a dia na roça. Enfim, tá sendo maravilhoso e vocês vão entender o que está acontecendo. O link tá aí debaixo, tá bom? Bem, vamos então começar, gente, direto com a notícia, né? Que é trágica sobre o neto de Silvio Santos e já já falamos sobre o próprio Silvio Santos. Olha o que aconteceu, gente. Infelizmente, acontece todos os dias, né? Mas quando é com um famoso, cai na mídia, tá? Olha só, Tiago Abravanel foi vítima de assalto e fez alerta aos fãs, tá? Não responda. Tiago pediu para que os seguidores e amigos ignorassem eventual contato de meliantes, tá, gente? Vocês vão entender exatamente o que está acontecendo, tá? Olha aí. O ator e cantor Tiago Abravanel utilizou as redes sociais ontem para comunicar aos seguidores que foi alvo de assalto na cidade de São Paulo através dos stories. O neto de Silvio Santos disse que teve o celular roubado e aproveitou para alertar que os criminosos podem enviar mensagens tentando efetuar golpes, tá? Bem, entenda o que aconteceu. Pessoal, fui assaltado e tive o meu celular roubado. Está tudo bem. Então, se você receber qualquer mensagem minha, pode ser golpe. Não responda, disse Tiago na publicação. De acordo com o marido do ex-BBB Fernando Poli, Tiago estava em um táxi a caminho de um compromisso quando o assaltante quebrou o vidro do veículo e praticou o crime. Apesar do susto, o herdeiro da família Abravanel não sofreu nenhum ferimento. Tiago Abravanel se casou com o Fernando em setembro deste ano, oficializando o enlace matrimonial de um relacionamento existente desde 2015. A cerimônia, no entanto, foi intimista com parte das duas famílias e alguns amigos. O evento ocorreu na cobertura onde o casal reside. Em entrevista ao Splash do UOL, a tia de Tiago, Silvia Abravanel, foi questionada por Fefito sobre as declarações do cantor durante o seu confinamento no Big Brother 22, onde ele chegou a expor alguns bastidores do relacionamento turbulento com o próprio avô e outros familiares. Silvia, por sua vez, disse não ter assistido o reality e nem ter visto as falas polêmicas, se limitando apenas a classificar que o problema é dele sobre o que foi falado durante o programa da emissora concorrente. Pressionado pelo confinamento, olha isso, gente, isso é muito importante que vocês saibam, tá? Enfim, a família do Silvio Santos, eles são muito queridos por todos nós, tá? Olha aqui, olha só, pressionado pelo confinamento, Tiago apertou o botão da desistência e abriu mão da disputa do BBB 22, pegando todos da casa de surpresa. Ou seja, a Silvia não quis responder realmente, mas claro que ela viu o programa, né? A gente viu também as declarações do sobrinho. Mas enfim, a família Silvio Santos, com certeza, grande parte deles são religiosos, são evangélicos, né? E com certeza não devem aprovar o relacionamento gay aí do sobrinho, né? Do Tiago aí com o Fernando Polly. Deve ser isso, né? Infelizmente, as pessoas acham que podem mandar e cuidar da vida dos outros, né? Sabendo nós que a vida é individual e cada um faz aquilo que quer. No final das contas, no último dia, somos nós com Deus, né? Não é a tia ou tio ou irmão, né? Com Deus. É a nossa alma que está aí em frente de Deus para que seja feito o julgamento, não é isso, gente? Enfim, o que vocês acharam dessa história toda? Agora vamos falar sobre o Silvio Santos, tá? Muitas de vocês estavam aí preocupadas, achando que Silvio Santos já não iria voltar ao SBT. Pois sim, ele já voltou a gravar o programa já há algumas semanas, né? E ele acabou esquecendo a aposentadoria, né? Ele voltou a gravar e todos estão muito animados nos estúdios do SBT, tá? Bem, ele está com 91 anos e a rotina voltou, né? De gravações no SBT, depois de passar um tempo aí afastado de sua emissora por problemas pessoais. O dono do baú gravou já alguns episódios do programa dominical, além de participar das passagens ao lado da sua filha Silvia Abravanel, que ocupa a sua vaga na conduta da abração desde o afastamento do apresentador do canal, né, gente? Enfim, estou muito feliz aí com a volta do Silvio Santos, que é tão querido por todos nós, sobre a situação aí de roubo, de assalto aí do Thiago Abravanel, né? Lamentável isso, né, gente? Mas São Paulo é uma cidade realmente que isso acontece diariamente, mas quando é com os famosos acaba vindo a público. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, se inscrevam no canal e até já!